Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Os bombeiros voluntários de TAPES foram acionados no início da tarde para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência na rua João Ataliba Wolf, próxima à fábrica de gelos. Devido a um pane no caminhão autobomba-tanque, moradores próximos ajudaram a controlar as chamas usando baldes. Mesmo assim, não foi o suficiente e os bombeiros de Camacuã foram acionados para apoiar no controle das chamas. Na residência, que não havia fornecimento nem de água nem de energia elétrica, diversas roupas que haviam na casa dificultaram o serviço dos bombeiros. Quando viu, Jato, você viu a fumaça? Como é que foi? Isso, começou assim, começou a dar uns estouros, né? Daí eu estava indo lá, daí quebrou o telhado, foi onde começou a sair a fumaça, né? Aí começou a sair a fumaça, nós achamos que era até na casa da moradora aqui, da dona Regina. E daí o seguinte, era aqui, né, do lado. Daí começou a quebrar tudo, comecei a avisar os moradores. Todo mundo se uniu, né? Começamos a encher balde com mangueira e mais a ajuda dos bombeiros voluntários, que foi muito importante. E agora mais os bombeiros de Camacuã também, né? Foi onde foi dominado o incêndio, né? A senhora ficou aflita a hora que começou a ver essa fumaça toda? Quando eu vi, foi uns estouros, né? A minha casa é grudada na deles, né? Então a gente ficou muito preocupada, mas graças a Deus, os bombeiros foram rápidos, né? Graças a Deus, porque senão a minha casa também estaria comprometida. Essa falta de caminhão, de equipamentos aqui, da estrutura, dos nossos bombeiros daqui de Itapes, isso preocupa um pouco? A prova está hoje, né, amada? Como a gente preocupa, a gente teve que esperar de Camacuã para vir. Então é uma preocupação muito grande. Graças a Deus a gente tem vizinhos. Graças a Deus a gente tem vizinhos, porque se não fosse os vizinhos, a minha casa tinha pego fogo. Os guris me pegaram com balde, a turma toda, acho que tinha uns 10 meninos. Depois eu até vou saber o nome deles direitinho. Acho que tinha uns 10 meninos carregando água de balde, para imunizar a minha. Porque senão eu tinha pego fogo, para te ver, tanto ver que a parede é ali, o meu quarto é ali, ó. E tem moradora aqui? Olha, amada, aqui é um problema muito sério. Eu não sei onde é que o morador... A moradora é aquela lá, ó, aquela lá de blusa floreadinha. As maiores informações tu tira com ela, porque é um problema muito sério. Então eu não sei o que é, o que foi, quem está aí, eu não sei. Conforme moradores, uma vela foi o que causou o incêndio. Eu não sei o que eu sou. Eu não sei. Eu não sei. As maiores informações tu tira línguas. Eu não sei. Eu não sei.